Você chegou! Então, você sabe que eu sou um tremendo DJ. Ok, é mentira. Mas você me inspirou, Dani, com sua guerrilha. Sonho em ver, meu vozeirão, a música de Máximas Matanças e a mensagem da Libertar pelas rádios. Eu chamo de Rádio Libertar. Sonho em pintar um logotipo sobre as propagandas escrotas da Maria Marquesa. Aqui tem spray de tinta e algumas bombas que fiz para facilitar a distribuição de panfletos. Ok? Vamos contra-atacar a propaganda do sistema. Caramba, que adrenalina. Tá sentindo? Lá embaixo? Só eu? Então tá. Sim! Mal posso esperar para a Thalia e o Paolo verem isso. E aí? E aí? Tchau, tchau. 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 Um médico. Entra, garoto. Tchau. 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 Nunca vi um perito de robinhas. . . . . . . . . . Bombas lencadas Bombas lencadas Bombas lencadas Bombas lencadas Bombas lencadas Bombas per grato Bombas per grato Acho que dá pra fazer carreira nisso. É o nosso momento, hora de Yara iniciar sua era dourada. Porém existe uma palavra que ameaça destruir nossos sonhos antes que eles decorem. A palavra é liberdade. Clara Garcia e seus terroristas são o obstáculo no caminho do nosso destino. Eles são ladrões com um objetivo simples. Roubar o seu futuro e deixar Yara no caos. Como um acto de cortesia, Suyaranos, compatriotas, por favor, manténgase o ruido. Não se permite festas ruidosas e altercados. Melhor voltar para o meu grafite. Se testemunhar ou suspeitar de atividades ilegais durante o toque de que mulher, ligue para a BDB. Oficiais vão investigar sua fronte. No seu olhos e ouvintes de Yara. Peraí, eu não sei. É um jeito de ir por isso. É uma coisa que eu quero, mas eu posso falar. Não sei se eu quero. É um ponto que eu quero. É um ponto que eu quero. Eu quero falar bem. É um ponto que eu quero. Até os teórios da da liberdade serem esmagados. Tanto aquela exercitada nos pulsos. E nós velejarmos juntos até o paraíso. Porra, eu mando muito bem. Mais um. Mais um. Mais um. Olha só pra isso. Mais um. 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 Não, 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 não. O que é isso? Olha, está começando. E agora para o anúncio especial. Olá, meus amigos gringos. Alguém tem alguma pergunta? Ministra Marquesa, você teme que o... Como você responde aos boatos de que Diego Castilho é seu filho? Não respondo. Diego Castilho é o primeiro filho de Yara. E um exemplo a todos os yaranistas. Agora, é um prazer revelar ao público a construção do Centro Cultural Yaranista Anton Castilho. Barrem-la imediatamente. Viram? É contra esse tipo de poluição cultural que todos nós estamos lutando. Só precisamos pegar emprestado seus celulares e câmeras. E Yara inteira viu aquilo? Puta que pariu, Dani. Nós temos muito a fazer. Eu mesmo me surpreendo pra caralho. Dani, o sonho está ganhando vida. Rádio Libertar, cara. O que? Você está no ar? Não. A gente está perto demais. Dá pra sentir. Vem pro meu rancho. Por quê? Porque eu estou aqui. Não é motivo suficiente?